Rush, meu nome é Beto, sou o presidente da torcida Arrasta do Vasco, tenho uma parceria aí de 14 anos já nessa estrada aí com o mestre, de muita gratidão, reciprocidade, respeito, fizemos já várias homenagens para a academia, temos a faixa nossa oficial, nome do nosso grão mestre, e são 20 anos e uma caminhada ainda que vai se perdurar por muitos e muitos anos. Rush! Rush!